Olá, eu sou André Narben e vamos nós agora para o episódio 3 da minha série Matemática na Temática do Mar, hoje com o episódio que eu dou o título de Dinâmica Submarina, muito provavelmente, quase que certo, o nome do episódio 4, como eu vou mostrar para vocês já já. Então a primeira coisa que eu quero fazer é dar os créditos para os meus ex-alunos de doutorado nos temas do episódio 1 e do episódio 2. Na parte de redução para a superfície do mar, aquele problema que eu falei de achatar a dinâmica 3D ou 2D para a superfície livre, o trabalho foi feito na tese de doutorado do Davi Andrade, que construiu aqueles operadores sofisticados que eu falei e que hoje em dia está no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Tecnológica de Israel, que se chama Ternion. E depois, na parte de canais que bifurcam, trabalho feito pela Vanessa Simões, que hoje em dia é pesquisadora, trabalha na Schlumberger do Brasil, no Parque Tecnológico da UFRJ. E por fim, na parte de reversão temporal, que foi do episódio 2, dois ex-alunos, Juan Carlos Munhoz, que é professor na Universidade del Valle, na Colômbia, Departamento de Matemática, e Daniel Alfaro, que está na UFRJ, Instituto de Matemática, no Departamento de Computação, é a ciência da computação. Então, eu vou começar hoje de uma forma diferente, vou gastar um tempo com uma coisa que eu acho especial, foi especial para mim e eu quero dividir com vocês, porque eu acho que é bom isso. E por isso que esse episódio de Dinâmica Sumarina provavelmente vão ser em dois episódios, porque eu vou ter que acabar no próximo episódio, que eu vou começar a falar hoje. É o seguinte, eu quero começar com uma história pessoal de como é importante o matemático fazer contatos pessoais, se expor, semear ideias e mesmo sem saber o que vai acontecer, saber como, quando, que vai colher resultados. Então, eu vou contar uma história para vocês de como é que eu entrei nesse problema de Dinâmica Sumarina, depois de vários anos, tinha um contato aqui, outro contato ali, na hora certa tinha um aluno certo para trabalhar num problema e eu aprender junto com o aluno. Vocês vão ver essa história? Eu acho ela muito bacana e é uma história, na verdade, que tem a ver com a nossa vida. Na verdade, isso é uma experiência para a vida, que é a gente ter a mente aberta e preparada para aproveitar as oportunidades que surgem sem aviso. A gente tem que estar pronto. Então, como eu falei, vou gastar um tempinho para dizer para vocês como eu entrei para Dinâmica Sumarina. Então, o meu relato pessoal é assim, eu vou mostrar para vocês, descrever para vocês alguns contatos rápidos, aqui e ali com pessoas, com um pesquisador em particular, um francês, que não foi quem me passou esse problema. Mas vocês vão ver como é que é bacana essas coisas. A gente tem que estar realmente semeando, arando o terreno e dando com a cabeça aberta. E para o matemático é muito importante viagens, contato pessoal, trocar informação. Se a pessoa me falou, se a pessoa falou aquilo, e ao longo do tempo vão acontecendo os desdobramentos. Então, essa história minha é muito carinhosa e eu quero compartilhar com vocês como é que eu entrei para Dinâmica Sumarina, depois de estar só mais na superfície do mar. Então, começou com o seguinte, tem um analista, que é mais de um perfil de matemático puro, um analista muito bom, um francês muito bom, David Lann, que visitou o IMPA convidado por um colega, há muitos anos atrás, e dei um mini curso. Eu achei interessante as coisas mais, ele preocupado com as coisas mais técnicas, no meu ver, inicial. Fui lá assistir, fazia muita pergunta, era uma série de quatro, seis palestras mesmo, depois, fazendo muitas perguntas, fui e me apresentei para o Davi e falei, olha, desculpa, eu estava fazendo tantas perguntas, eu acho que era o mais perguntável. Falei, não, imagina e tal, deixa eu me apresentar, André Narmin, ele falou, ah, eu acho que até conheço os trabalhos seus e tal, prazer e tal, e ficou nisso. Ele ficou mais alguns dias no IMPA, a gente se cruzava no corredor, oi, oi, parou aí. Talvez um ano depois, eu encontrei com ele num workshop da Unicamp, organizado pela professora Helena Lopes, que hoje em dia está no UFRJ, na época era da Unicamp, e também era oi, oi, porque a gente já se conhecia, e aí um dia a gente saiu meio dos dois atrasados para almoçar com o resto pessoal, tinha um restaurante Aquino, ele perdido, eu falei, não, vem comigo, que eu acho que você ainda quer, e no caminho começamos a conversar um pouco mais em detalhe sobre os nossos interesses pessoais em ondas aquáticas e tal, conversando, e também ficou por aí. Um ano depois, talvez, num congresso muito grande internacional em Cuba, na parte de confraternização, a gente acabou sentando na mesma mesinha, mesinha tipo dessas de plástico, de bar, num pátio em Cuba, eu acho que era pizza, eu não sou muito bebê, mas tomei talvez um mojito, ele um pouco mais e tal, e aí no final ele me mais solto, falou, olha André, eu apesar de ser preocupado com teoremas, coisas técnicas, eu também gosto muito de coisa computacional e coisas físico-computacionais e tal, eu falei, ah, que legal, aí mostrou uns trabalhos, meio que, né, mostrando para mim as coisas computacionais, falei, ah, que legal, Davi, muito legal, bom saber disso, bom saber disso porque a gente organiza coisas, e ele falou, gostava muito do Brasil do IMPA, olha, a gente organiza coisas, eu organizo coisas aplicadas no IMPA, quem sabe eu te convido para um workshop no IMPA, ele, claro, aí eu convidei ele, talvez um ano depois, para um workshop no IMPA, ele me respondeu simpático, não podia, estava muito ocupado, e eu acho que por gentileza ele falou assim, não, eu estava para te falar, para te escrever um e-mail e te convidar para um workshop que eu estou organizando em Viena. É mais com matemáticos puros, a maioria é matemáticos puros, ligados a ondas aquáticas, mas vão ter alguns aplicados, se você quiser vir, a gente pode dar um pouco de ajuda de custa para o hotel, mas enfim, fica à vontade, não, estou interessado, é claro, bom conhecer algumas pessoas, inclusive, dos puros eu já conhecia, pessoas muito boas, feito no francês Jean-Claude Sot, e aí, lá fui eu, e claro, não resisti também ao fato de saber que era no Instituto Schrödinger, um nome famosíssimo da física e também da matemática, nesse Instituto para Pesquisa em Matemática e Física. E o co-organizador era um cara que eu já tinha ido falar, um jovem que eu já tinha ido falar, muito bom, Adrian Konstantin, que eu não conhecia, e tem muitos artigos em ondas aquáticas. Até para mostrar para vocês aqui, o Adrian tinha esses três artigos que me chamavam atenção, são artigos em revistas de matemática pura, a Annals of Mathematics ali embaixo está cobrindo um pouquinho, que são talvez as três revistas mais tops em matemática pura, e com citações, hoje em dia, se eu peguei, absurdas, enormes, de artigos que citam o trabalho dele. E aí eu dei a palestra, falei oi para o Adrian, ele é um pouco sério, como vocês veem na foto e tal, eu dei a palestra, inclusive, no último dia, não conversei muito com Adrian, e depois na minha palestra, no último dia, que foi bastante computacional, mostrando teoria com computação, reversão temporal e coisas precisas. Ele me chamou para conversar e falou, será que a gente pode conversar sábado de manhã? Você vai embora quando? Eu falei, bem, vou embora no domingo. Você tem planos para o sábado? Eu falei, não, eu ia passear um pouquinho, mas eu já conheci bem. Ele falou, que tal a gente se encontrar rapidamente? Eu falei, não, não tenho pressa. Então a gente passou a manhã de sábado, bem cedo no sábado, fui para o escritório dele, lá ele todo, muito mais sorridente, desenvolvido, me mostrando um problema que ele já tinha apresentado para outras pessoas, e que queria, para os teoremas dele, que fossem complementados por computação, porque os teoremas, como não eram construtivos, ele provava coisas, mas ele não sabia muito onde encontrar essas coisas, é isso que eu vou contar para vocês, e foi o Adrian que me levou à dinâmica submarina, e inclusive brincou, olha, eu já falei com fulano e fulano, eu imagino quem foi, ele falou, colega seus da Inglaterra, que são especialistas como você em ondas de superfície, ele falou, não, mas a gente já entende tudo de ondas de superfície e tal, e não quiseram mergulhar, ele falou, eu já fiquei meio assim, eu falei, interessante, eu não sabia que existia tanta coisa interessante na dinâmica submarina, que eu já vou mostrar já já para vocês, e o Adrian é um cara extremamente produtivo, mais jovem, um cara fantástico, brilhante, e ele me apresentou então o seguinte problema, ele falou, olha, a gente tem aqui uma onda na superfície, e quando ela passa, ela cria movimentos lá embaixo, e as partículas do fluido, por exemplo, fazem essas órbitas elípticas, que eu achava que era um pouco o fim da história, engano eu, ignorância minha de novo, ignorância divertida, eu falei, opa, dá para aprender bastante, eu não sabia disso, inclusive que havia tantos problemas em aberto, particular para ondas não lineares, então isso aqui é uma aproximação relativamente simplística do que acontece, e aí tinha um aluno meu que estava para fazer exame de qualificação, o Roberto Ribeiro, hoje professor no Paraná, e eu falei, Roberto, tem esse problema que o professor Adrian Constantino de Vena está propondo, eu não entendo muito o problema, e o Adrian falou para mim, eu não entendo nada da matemática computacional, o Adrian falou, mas eu adoraria ver as coisas para ganhar a intuição, para provar mais teoremas, e eu falei, mas Adrian, eu não sei nada de dinâmica submarina abaixo de ondas, como os outros colegas que se recusaram a mergulhar, ele falou, se você topar fazer isso, eu te digo exatamente o que você tem que procurar na dinâmica submarina, e você sabe melhor do que eu as técnicas aproximadas para tentar encontrar essas coisas que a gente prova em teoremas que existem, mas a gente não sabe aonde encontrá-las, eu falei, gostei, e o Roberto adorou, e lá fomos nós, e foi um fantástico, eu tentei encontrar o Adrian em média, uma vez por ano eu encontrava o Adrian, a gente se encontrava por um dia inteiro, eu mostrava o que o Roberto estava fazendo, falava para eles o que a gente tinha usado, ele falava, é isso aí e tal, e ele me dava dever de casa, nos dava dever de casa, que nos tomava mais um ano, mais ou menos, para resolver, e nesse período também eu passei seis meses na Inglaterra, ele tinha uma posição dupla na época, Viena, Londres, depois e por causa de questões pessoais ele acabou só ficando em Viena, e aí eu encontrei com ele algumas vezes em Londres, e o Roberto também conheceu-lo em Londres, e ao final ele convidou o Roberto para um postdoc, o Roberto acabou, já tinha aceitado o postdoc na Inglaterra onde eu estava, e visitou Viena por três meses, e para mostrar como o Adrian é um cara fantástico, ele ano passado recebeu esse prêmio, ele é romeno, recebeu esse prêmio que é considerado o prêmio mais prestigioso, mais valioso, científico da Áustria, e então foi um encontro que vocês veem, levou anos para acontecer, e aconteceu no momento certo, da forma certa, com a pessoa certa, com o aluno certo, e foi fantástico, e eu vou começar já já a mostrar os problemas, os deveres de casa, vamos falar assim, que o Adrian foi nos dando passo a passo, cada vez que a gente avançava, a gente mostrava como a gente conseguiu numericamente fazer, ele dizia, não entendo, mas o resultado está bom, é isso mesmo, e assim a gente foi por alguns anos trabalhando e com publicações muito boas com o Roberto e mais adiante também com o Paul Milewski. Então vamos lá, nessa agora, nos meus 20 minutos, eu tenho mais uns minutos, agora uns 10 minutos para começar a falar sobre esse problema de dinâmica submarina. Então o problema começa assim, a gente tem uma onda de superfície, como eu mostrei, a gente repita aquela figura, quando ela passa, ela gera um movimento embaixo d'água, quem já pegou jacaré sabe que quando vem uma onda a gente tem que mergulhar fundo para não sentir, inclusive quando a onda estoura a turbulência, mas mesmo a onda passando sem quebrar, em filmes muitas vezes de coisas ecológicas, a gente vê as plantinhas no fundo do mar balançando, fazendo esse movimento com a minha mão, porque a onda passou lá em cima, e ela gera um movimento na água. E é claro que quanto mais fundo é menor o movimento, meio que decai exponencialmente o efeito da onda lá em cima, e a gente vê essas órbitas elípticas diminuindo, 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 diminuindo. E isso, mesmo para a onda linear, que é a onda pequena, essa aproximação de órbita fechada é uma aproximação muito simplificada, mas que em primeira aproximação, inclusive em vídeos de laboratório, é razoável. Então a dinâmica submarina é, pega um ponto, como a gente está vendo ali em cima, x0, y0, e eu quero escrever uma equação, que na verdade, para quem sabe, vou usar um pouquinho de termo, para quem sabe, estou vendo muitos alunos de várias áreas assistindo, então um pouquinho de palavra técnica, uma equação diferencial ordinária, que é o sistema dinâmico para essa partícula, que é esse pontinho preto, que vai descrever quando a onda passa com velocidade C lá em cima. Construir esse sistema dinâmico é meio que não trivial, e ainda mais, porque ele depende, a parte do lado direito, que é o campo vetorial, depende de uma EDP, que é a EDP das ondas, e que é muito complicado. Então, essa é a ginástica matemática que a gente tem que fazer. Não vou mostrar detalhes, então as palavras técnicas vão mostrar o que a gente procurou, o que o Adrian encomendou para a gente. Fica mais bonito que o ADV de casa, mas é ADV de casa, e um prazer. Então, o que ele falou? Primeiro, ele falou o seguinte, ele tinha esse artigo, como vocês veem lá em cima, na revista de Princeton, Invenções, que é as trajetórias de partículas, que na verdade é abaixo de ondas de Stokes. Ondas de Stokes é uma onda especial, como aquela figura, já vou talvez voltá-la, que é uma onda que não é uma coisa meio que senoidalzinha, periódica bonitinha, é um periódico diferente. Ela é meio bicuda, tem um cavadinho chato, e é que nem essas ondas mostradas nesse experimento aqui de laboratório, na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, perdão aqui eu saí da câmera sem querer, e são ondas não lineares de tamanho intermédio. Então, elas também podem ser vistas, como aqui nessa foto em inglês do Rio Araguaia, que é uma onda de maré que sobe, então é uma onda periódica, a gente não consegue ver aqui o formato dela, passei a linha vermelha, se eu cortar ali, é como lembra as ondas que a gente está estudando. Então, aqui embaixo a gente vê o perfil da onda de Stokes, olha, é uma onda que o cavado é meio chatinho, e ela é meio bicuda para cima, é uma onda não linear, se o problema de ondas lineares já é complicado, o não linear é mais complicado ainda, e como também uma informação para quem entende um pouquinho de equações diferenciais, é que mesmo para ondas lineares, lá em cima, que é uma onda pequenininha, e um senozinho, ou seja, um modo de Fourier, o sistema dinâmico naquele ponto A ali embaixo, para a partícula, é altamente não linear, é aí que o problema complica, mesmo para ondas lineares, o sistema dinâmico é altamente não linear. E, então, o Adrian tem esse artigo, que é uma resenha do assunto, em 2015, eu conheci ele em 2011, no Instituto Schrodinger, a primeira vez, ele resenhando já o assunto, então o título do artigo é o escoamento abaixo de uma onda periódica viajante, quer dizer que viaja sem mudar de forma, como vocês viram no laboratório, ela não mudava de forma a onda de Stokes, e esse desenho que ele mostra aqui é uma coisa que o Stokes, em 1800, já havia previsto, que se chama a deriva de Stokes, ou seja, Stokes Drift, que é a órbita que parece elíptica, não é fechada, não é fechada, é que na onda linear, o ponto A e o ponto E é tão próximo que parece fechado, ok, fechado é uma boa aproximação, então quando passa a primeira crista, como naquela figura ali embaixo, a partículazinha que é o ponto A, descreve essa órbita e para no ponto E, aí vem a segunda crista, ela faz o segundo quase que laço idêntico, porque as ondas são idênticas, e o Adrian estudou esse problema nesse artigo que eu mostrei antes, vou mostrar agora, que era a conjectura de Stokes, Stokes já havia feito umas contas meio que formais, e em 2006 o Adrian, nesse artigo, nessa revista famosa, muito famosíssima, publicou esse artigo com um teorema provando o Stokes Drift, que de fato a órbita não é fechada e tem esse espaçamento que é a deriva, então quando uma onda passa, olha aqui minha mão, ela faz assim, se a onda com uma onda tem a crista depois um cavado, não acontece nada, quando se a partícula faz assim, ela faz um loopzinho, volta quase para o primeiro período, aí vem a onda, faz isso aqui, vem a onda, faz isso aqui, então a deriva é que ela vai lentamente indo para frente, mas a onda já foi embora, então isso aqui o Adrian provou, e ele tinha vários problemas na cabeça com essa dinâmica submarina e propôs o nosso ponto de partida, então o nosso ponto de partida foi a parte 1, a parte 2 eu vou falar no próximo episódio, ele falou, André, tem um outro problema, a gente vai agregando coisas, o problema vai ficar mais complicado e mais interessante, ele falou nesse artigo aqui, que está na caixinha azul, no retângulo azul, com Walter Strauss, um analista mais sênior, um senhor já de mais de 70 anos hoje em dia, brilhante analista, eles publicaram esse artigo numa revista também excelente, sobre pressão da onda distruta e eles provaram o seguinte, eles provaram que se houver uma correnteza embaixo, em particular uma correnteza contrária à direção da onda, se vê que tem um C para lá, eu botei a correnteza na mesma direção, mas se for esse menos capa na direção contrária, existe uma órbita fechada, pode existir uma órbita fechada, é intuitivo, porque se faz o laço e tem a deriva para a frente, uma coisa empurrando para trás deveria fechar, mas é dificílimo de provar, porque como eu falei, as coisas lá embaixo são altamente não lineares, a dependência não é só uma somatória de empurra para lá e empurra para cá, e eles provaram nesse artigo, mas não sabiam onde encontrar, exatamente quando que existia, quer dizer, principalmente onde encontrar essa órbita fechada, então nesse artigo aqui com o Roberto Ribeiro, esse no jornal aqui, que a minha foto tapa um pouquinho, que é discrete and continuous dynamical systems, a gente foi à busca de órbitas fechadas, no outro artigo que eu vou falar, na outra parte, digamos assim, do nosso dever de casa, nas nossas encomendas, interessantíssimo, fica mais interessante ainda, aí eu vou falar no próximo episódio, porque eu quero manter esses episódios de 20 minutos, que é uma maneira mais talvez saudável e fácil de vocês verem, e depois deixa para lá, depois vê um outro episódio e por aí vai. Então vamos lá. Então, nesse artigo, eles mostram que tem certos padrões de correnteza, perdão, de órbita. Quando a correnteza é contra, a partícula, se estiver mais perto da onda, a onda ganha a queda de braço com a correnteza, então ela faz o lacinho e vai indo para frente. Se estiver num certo ponto, há um empate, que é aquela setinha indicando a órbita fechada, e se estiver lá embaixo, mais perto do fundo, é a correnteza que ganha a queda de braço, porque a onda não consegue afetar muito, como eu falei, a gente mergulha, então ela dá uma osciladinha devido à onda, mas vai indo com a correnteza para o lado esquerdo. O outro lado é caso a correnteza esteja na direção da onda, ela faz esses laços. Mas o caso mais interessante que ele queria é justamente esse do correnteza contra, para tentar ver se havia esse empate técnico, digamos assim, na briga onda-correnteza e formar a órbita fechada para o sistema dinâmico submarino lá da partícula vermelha. Então já já vou mostrar uma animação para vocês da tese do Roberto, que é parte da tese do Roberto, onde ele bota vários pontos em alturas diferentes, e a gente vai ver laço para frente, laço para trás, que é onda ganhando, correnteza ganhando, e a gente descobriu exatamente o lugar onde colocar para ter a órbita fechada. Então, como eu já falei, mais para baixo sente mais a correnteza. Então está aqui a animação. Eu vou parar ela para a gente poder discutir, não sei se eu consigo parar, consigo. Olha só aqui, eu comecei e esses pontos vão seguindo. Esse ponto lá em cima da azul, da órbita azul, está perto da superfície, então ele sempre fica perto da superfície. Ele começa perto da superfície e fica perto da superfície. O vermelho é o que vai fazer a órbita fechada, e o verde e o amarelo são lá embaixo. Então agora eu vou soltar, e olha só, a órbita fechada direitinho, o Stokes Drifter deriva para frente no azul e para trás nos outros dois. Então é perfeito esse padrão, como visto antes, e a gente encontrou exatamente onde estavam as órbitas fechadas com altíssima precisão no computador. Então, no episódio 4, nós vamos continuar com dinâmica submarina, de acordo com essa parte dos lados, onde a gente coloca uma correnteza com rotação, ou seja, a parte vai para cima, vai para baixo, você vê que há uma rotação aqui com a regra da mão direita negativa, ou seja, tem vorticidade, vão aparecer pontos críticos e outras coisas, e a gente vai discutir também na dinâmica submarina ondas internas, que é uma coisa também fascinante, internas no mar, que é uma onda dentro do mar, embaixo, você não vê quase na superfície livre, e depois que a gente vê, você já vê que também tem ondas internas semelhantes na atmosfera, e essas no ar, existe uma onda interna que é absolutamente linda, que nem todo mundo conhece, e eu vou falar dessas ondas internas também no próximo episódio. Então o próximo episódio vai ficar com essa correnteza mais complicada, essa estrutura submarina, que eu vou já mostrar na última transparência antes de acabar a palestra, e ondas internas a do ar na atmosfera, é simplesmente linda, espetacular. Então o trabalho que o Constantine mostrou, esse artigo, que inclusive o primeiro autor, o Teles, que é Fernando Teles da Sílvia Brasileiro, é mostrar como é que você enxerga essas estruturas, então vocês veem aqui a onda, e tem essas estruturas submarinas, e onde é que estão os pontos que formam essa zona, digamos assim, de recirculação e tudo mais, vocês, não posso dizer agora, não percam o episódio 4, onde a gente vai continuar com dinâmica submarina. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, muito obrigado pela receptividade no YouTube, e vamos em frente com o episódio 4, e quem sabe mais, eu acho que vai ter mais, ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.